Salve galerinha do meu canal, aqui que tá falando é Gabriel Santana Galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês mais um desafio no canal Galera, aqui o desafio se chama Tente Não Rir Com Matheus Oliveira Com Matheus Oliveira, Edu Christian Momek e Elielson Momek Então galera, vamos começar o vídeo Tenham a câmera aqui mostrando todos os vídeos que nós vamos ver E tentar não rir Então vou começar botando minha água na boca E quem perder esse vídeo vai ter que comer ovo cru, bebê Tem isso, tem que comer ovo cru Olha só o ovo, ovo cru Então galera, roda, 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 vinheta E começamos Vamos 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 é o O que? Lá da puta, por que você faz isso? Ela quase vai vir o gato, ô, ô. Que maluco, porra! Ô, o que? Não, 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 não 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 Não, não, não Não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Galera, esse foi o desafio Tentando não rir Nós agora vamos basear os pontos de cada um força nodig e tem cinco minutos de covid 12PC e a gente vai ter oourtrimos Gorl into a fim de 1 e 2 e 3 e 3 e 0 e 3 e 2 e 3 e 3 e 4 e 3 e 3 e 4 e 2 e 3 e 4 e 2 e 3 e 2 e 3 e 3 e 5 até 3 Espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito desse vídeo. Então, vai deixando seu like aí embaixo sobre como vocês querem o nosso. E vamos emendar e mostrar pra vocês quem foi que bebeu o ovo. Então, galera, já baseamos os pontos e já sabemos quem foi o perdedor do desafio Tente Não Rir. Ele, Matheus Oliveira, então, como combinado, ele vai fazer o quê? Bebeu o ovo. O ovo já foi quebrado, já está no copo. Olha só, pra dizer que não teve, que teve roubo, não teve roubo, tá vendo, galera? Então, quem vai beber é ele. Então, comece, Matheus, em três, dois, um. Um, em três, dois, um. Rolpe, 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 Rolpe. Tem que engolir, tem que engolir. Galera, o copo está vazio. Olha. Igual, meu Deus. Igual, meu Deus. Galera, olha só. Não tem nada aqui, galera. Nada igual. A melhor parte é a... E ele bebeu. Então, galera, espero que vocês gostem mesmo desse vídeo. Como eu falei, vocês deixem aí o like pra me ajudar, por favor. Deixa o joinha. Se não é inscrito. E comenta aí, galera, como vocês querem o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Deixa o joinha.